O que é isso? O que é isso? E assim ele para... Você vai deixar ele nesse... Tarde demais. Amor... Você tem que parar com essas provocações de madrugada. Não. Não quero não. Obrigada. O que é que deu em você hoje, hein? Tomovi... Sai. Sai tentação comigo não. Não. Sai, Kuki. Não. Você é outro possuído. É dois contra um. A fila na porta. Aperta mais, amor. Não. Saiu uns dois do meu colo. Vai ter que aguentar a gente hoje. Docinho. Adorem. Seja nosso hoje. E em todas as madrugadas. Mas podem ficar sabendo. Podem ficar cientes. De que vocês vão tomar. E muito. Adoro. Ok então. Minhas delícias. Vamos brincar de trenzinho. O meu novo. Dream Power. O meu novo.